Olá Sônia, então, eu tô aqui com a tampa da lavadora da senhora, beleza? Então, ó, já removi as peças aqui, tá? Tá limpinho. E, ó, já colei um lado, tá fixo, bem fixo. Colei com dupla face aqui, ó. A cada 5 centímetros ela equivale a 5 quilos, tá bom? Então, vai ficar, beleza, bura? Vou lá instalar pra senhora, e quando estiver instalando lá, eu vou mostrar pra senhora como ficou. As cadeiras também já estão bem fixadas. Chegando lá em cima eu vou mostrar pra senhora como que ela tá boa, tá bom? Então, amanhã quando a senhora estiver retornando, domingo, tá tudo beleza lá, tá bom? Obrigado aí, bom dia pra senhora aí.